Voltamos e já voltamos ao vivo neste momento em Nova Iorque, a Assembleia Geral da ONU, representante da Palestina, fala neste momento. Ir para o céu. Há alguns dias depois, foi o que aconteceu. Sete mil palestinos foram mortos por Israel nas últimas três semanas. A maioria dos que foram mortos são mulheres e crianças. Essa é a guerra que alguns de vocês defendem? Eu repito, essa é a guerra que alguns de vocês defendem? Essa guerra pode sequer ser defendida? Isso não pode ser defendido. Se vocês não impedirem isso em nome de todos os que foram mortos, não sabemos mais quantas vidas seguirão. Uma criancinha debaixo dos escombros grita pedindo que venham salvá-los. Ela pergunta, por que vocês demoraram tanto? Há 900 crianças palestinas, vivas ou mortas, debaixo de escombros, perguntando a si mesmas o que está demorando tanto. Na verdade, eles se perguntam se alguma ajuda está por vir. A Nass, um garotinho, engatinhou e conseguiu sair dos escombros, mas não encontrou luz, só encontrou mais escuridão. A destruição e morte estão por toda parte. Sua vida mal começou e já terminou. 1.600 pessoas debaixo de escombros. Ninguém consegue ajudá-los. Uma médica fala de um termo inventado durante essa guerra. Criança ferida, sem parentes sobreviventes. 80 famílias palestinas perderam 10 ou mais membros. Às vezes, muito mais. Na mesma família, 18 mil pessoas estão feridas. Muitas tratadas nos corredores de hospitais. Quando sequer são tratados, geralmente sem anestesia. Os paramédicos que viram morte em suas carreiras inteiras, desabam em prantos e choram. Dessa vez, eles dizem, é muito pior. Aos funcionários da ONU e os funcionários humanitários e médicos, que estão ficando no local, não estão saindo, e muitas vezes pagam o preço com as suas vidas, essa é a... é isso que faz essa guerra. Esse é o custo que precisam pagar. A ajuda está vindo? Existe ajuda vindo? Eles não estão ouvindo? Neste momento, atenção para esse momento bem importante. Embaixador palestino na ONU, na Organização das Nações Unidas, eles estão reunidos neste momento em Nova Iorque. É uma reunião de emergência. Como não estão ocorrendo avanços dentro do Conselho de Segurança da ONU, agora a gente vê uma nova versão dessas discussões, que é a discussão dentro da Assembleia Geral da ONU e os palestinos que, neste momento, estão trazendo as justificativas do conflito, ressaltando o número de mortos, ressaltando o que está acontecendo no território, para que seja exposto para os diferentes países que estão presentes, tudo o que está acontecendo neste momento no território palestino. Vamos ouvir, então, com tradução simultânea. A destruição está por toda parte. Um homem fica em pé na frente de sua casa, que foi transformada em ruínas, mais uma vez. Depois de uma longa pausa, ele pergunta, como você enterra uma casa? O Israel destruiu mais de 40% de todas as casas, transformaram uma população inteira desabrigada e deslocada, 1,4 milhões de pessoas, na esperança de forçosamente transferi-los para fora dessa região. O ministro do exterior israelense veio para o Conselho da ONU e disse, essa reunião deve encerrar com uma mensagem clara, traga-os de volta para casa. Mas para milhões de palestinos, não existe mais casa para onde voltar. Para milhares, não existe família mais para abraçar. Não por um ato de Deus, mas pelos atos de um governo que é representado aqui, nessa Câmara. Ele falou das famílias e da dor, mas não há uma única família aqui em Gaza que não sofreu níveis épicos. Ele disse a vocês como foi terrível, como é terrível matar civis, logo antes de justificar a morte, o assassinato de mais milhares de civis. Ele falou sobre o medo sofrido pelas pessoas quando os foguetes são lançados e as bombas israelenses não pouparam um único metro quadrado de Gaza. Ele acredita que a diferença entre a civilização e a barbárie é quem está matando ou como fazem esses assassinatos. Ele acredita que a humanidade e a nossa ordem baseada no direito se aplicam para os outros, mas não para Israel. E que eles protegem as vidas israelenses e permitem a morte de palestinos, a ceifada de mortes de palestinos. Ele acha que Israel está seguindo as leis que, ao mesmo tempo, estão violando e que vocês veem na televisão. E que, se você dizer a palavra Hamas suficiente, você não vai ver nenhuma objeção pelo mundo da prática de eliminar da face da terra incontáveis famílias. Gerações, várias gerações, de uma só vez, ou que, se você permitir a entrada de ajuda humanitária bastante, você vai ter humanidade garantida, mas não chega nem perto da quantidade necessária. A necessidade de ajuda está crescendo exponencialmente à medida em que vocês continuam seus bombardeios. Ele diz que é para libertar os reféns, mas ele tomou de refém 2 milhões de palestinos. Deixa eu traduzir esses números. Comparado com a população de Gaza, é o equivalente a 28 mil israelenses, 12 mil crianças e 6.800 mulheres, 72 mil pessoas feridas, 5,6 milhões de pessoas deslocadas e desabrigadas. Ficou mais chocante agora? Ficou mais inaceitável? Mais ultrajante? Por que alguns sentem tanta dor pelos israelenses e tão pouca dor por nós, palestinos? Qual é o problema? Nós temos a fé errada? A nossa cor de pele está errada? Nossa nacionalidade é errada? A origem, errada? Deixe-me falar com todos aqueles que, nesses últimos dias, explicaram o motivo por que alguém não deve pedir um cessar-fogo. Como os representantes dos estados aqui representados podem explicar como é horrível que mil israelenses foram mortos e, ao mesmo tempo, não sentir o mesmo ultraje quando mil palestinos são mortos. Todos os dias, mil palestinos mortos a cada dia. Por que não sentir nenhuma urgência para encerrar essa matança? Nada pode justificar os crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Nada justifica matar uma única criança palestina. Nada. Nada. Por que não se sente essa urgência para parar as mortes de palestinos? Como eu disse, nada justifica os crimes de guerra. Vocês estão nos atrasando oito anos de progresso, tentando justificar o que Israel está fazendo agora. Como precisa ser ingênuo ou quão hipócrita precisa ser para fingir que não sabe que Israel está intencionalmente matando civis palestinos? Quem pode acreditar que as pessoas mortas por Israel são 70% de crianças e mulheres e que famílias inteiras foram mortas enquanto Israel tenta supostamente minimizar mortes de civis? Eles matam todos nós. Eles matam milhares de nós. E eles dizem que estão tentando minimizar as mortes de civis. Como vai ficar se eles... Como seria se eles estivessem tentando maximizar a morte de civis? Se matar 7 mil é minimizar, então seria possível matar 700 mil para maximizar? não precisamos que vocês nos ofereçam conforto verbal, nem a proteção teórica que se vise. Precisamos que vocês honrem essas regras, essas leis, e não registrá-las apenas para justificar que foram violadas. Segundos depois. Esse ultraje seletivo é um absurdo e precisa acabar agora mesmo. Essas pessoas, vocês veem nas suas telas por alguns minutos toda noite enquanto elas são trucidadas. Elas sobreviveram décadas de ocupação militar. um bloqueio que dura 16 anos e 5 guerras na faixa de Gaza. Eles constroem e reconstroem e reconstroem suas vidas e seus lares e suas casas várias vezes contra todas as expectativas e apesar de todo o sofrimento. Eles são milagres de duas pernas. Como você pode deixá-los para que eles sejam mortos mais uma vez? A resposta para o assassinato de civis israelenses não é assassinar civis palestinos. A resposta para matar civis israelenses não é a morte de civis palestinos. A vingança é uma rua sem saída. A única forma de seguir a diante é justiça. Justiça. Justiça para o povo palestino. não distorçam a lei não curvem a lei não quebrem a lei não traiam a lei para acomodar a vontade de Israel. Respeitem a lei mantenham a lei mantenham o nível alto é por isso que estamos aqui para salvar as gerações futuras dessa guerra. Mantenham a lei façam que ela seja cumprida pelo bem de todos os países pela credibilidade desses países representados aqui. Senhor presidente uma jornalista estava relatando quem não conhece o ardor ele é o correspondente de campo da rede Al Jazeera na faixa de Gaza como ele vem fazendo sem parar há vários dias recebendo notícias entrevistando um palestino que perdeu a esposa o filho e a filha num bombardeio israelense e ele sentiu algo que muitos pais sentem ele falou com seu filho ele espera uma resposta que nunca vai chegar ele disse você não me contou que queria ser jornalista o filho dele queria ser jornalista apesar de jornalistas na palestina serem alvos lembrem do al-war e agora o sonho do filho vai amaldiçoar o resto da vida desse pai eu tenho algumas palavras que eu quero que vocês escutem ele disse eles se vingaram contra as nossas crianças e aí ele disse com a voz trêmula malis permita que eu explique pra você literalmente significa tudo bem mas deixa eu contar pra você o que eu acho que ele quis dizer deixe-me falar em árabe que mundo vivemos onde Gaza está novamente sendo atacado perante as câmeras repudio todos os que veem isso e não fazem nada estamos perdendo nossa dignidade todos os que justificam as mortes ao invés de defender as vítimas estão justificando crimes e prestam seus respeitos a vítima mas explicam que o assassino não é responsável pelo assassinato então todos os que fazem isso e não defendem nosso povo não não defendem o fim desse massacre repudio a todos vocês que vergonha o mundo de verdade não pode seguir dessa forma que vergonha daquele que vai falar depois de mim para defender e justificar a morte de pessoas inocentes não existe justiça nesse planeta temos Deus só temos Deus a quem recorrer e por fim eu imploro a todos vocês votem o favor parem as mortes votem a favor do apoio humanitário para que o auxílio chegue àqueles que precisam do auxílio para sobreviver votem para pôr um fim a essa loucura vocês têm a oportunidade de fazer algo de construir algo de mandar uma mensagem escolham o lado da justiça não da vingança não justifiquem a quebra das leis escolham a paz não a guerra não mais guerra votem para encerrar duas quase três semanas do pior da pior hipocrisia que nós vemos há décadas tragam um pouco de credibilidade de volta a essa instituição e as regras que ela deveria incorporar não percam essa chance as vidas estão em jogo e toda vida é sagrada por favor salvem as vidas salvem as vidas salvem as vidas votem a favor da nossa resolução obrigado vocês acabaram de acompanhar o representante da palestina discursando falando neste momento na Assembleia Geral da ONU